Vamos lá, já vamos começar. Tudo preparado para dar início ao nosso diálogo e suburbanos. Vamos lá, ajeitando os últimos ponteiros, conferindo se a transmissão está sendo feita, conferindo se o chat está funcionando. Opa, já estamos aqui, já estamos tudo ok, só não vejo ainda o chat. O chat está desativado para essa transmissão ao vivo, eu já vou aqui me preocupar com o chat, lembrando que com a ajuda da Tereza Guilhom, que é a nossa companheira na organização aqui do Diálogo Suburbanos, ela também está ajudando a habilitar o chat aqui já para a gente, tá legal? E deixar claro que a gente está começando aqui muito feliz o ano de 2021 pelo nosso diálogo, mas muito triste por todo o contexto que a gente está vivenciando, por tudo que está acontecendo. A gente não pode, de maneira alguma, esquecer que a gente está passando por um problema muito complexo, eu posso falar que a história prova para a gente que a gente, nos últimos 100 anos, não tinha vivenciado uma pandemia com essa proporção, e essa pandemia da Covid-19 já se mostra superior, inclusive a gripe espanhola de 1918, até a década de 20 ela perdurou, e a gente está aqui resistindo, reexistindo, lembrando da importância de pensar nessa resistência a partir do nosso foco de estudo, que são os subúrbios cariotas. Então, hoje é um dia muito importante para a gente, nossa atividade que começou a ser organizada em 2018, que em 2019 se potencializou com o lançamento do nosso livro, do Diálogo Suburbanos, um trabalho colaborativo que a gente já vai comentar. Hoje, em 2021, ultrapassamos a barreira de 20 encontros que a gente promoveu, tanto em 2019 como em 2020, e temos a oportunidade hoje de falar sobre patrimônios suburbanos, patrimônios materiais, patrimônios imateriais, patrimônios naturais, patrimônios culturais que formam uma parte significativa dessa nossa identidade. E para me ajudar a falar um pouquinho sobre isso, nesse mês tão importante que é o mês de março, importante para a fundação da nossa cidade, que completa 456 anos, importante em função do Dia Internacional da Mulher, importante pelo Dia Mundial da Água, nós estamos aqui no final do mês de março fazendo e celebrando um pouco a cidade a partir desses subúrbios. E para isso, eu vou chamar os meus companheiros dialogantes aqui, o Antônio Pedral, deixa eu só colocar o Pedral aqui, a Paulo Vernaz e o Luiz Paulo Leal, que vão estar aqui acompanhando a gente hoje para a gente conseguir trocar com essas duas pessoas que são muito importantes, essas duas mulheres que representam, nesse mês de março, a força e o profissionalismo das arquitetas, das urbanistas, na lógica de pensar a importância da cidade. A gente daqui a pouco vai chamar a Andréa Sampaio e a Andréa Bosch, que são professores, respectivamente, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UF e da UFRJ, e que durante muito tempo vem se debruçando sobre temas importantes da cidade e hoje, solidarizando com a gente, compartilhando com a gente o conhecimento para a gente pensar um pouco dos subúrbios. Pedral, dá o seu salve para todo mundo, daqui a pouco Paula e Luiz também, estou usando a ordem de quem vai perguntar, pode abrir o microfone e falar, dá o seu salve aí para todo mundo, para a gente começar. Salve, tudo bem? Retornando, que bom, estamos aqui, os encontros continuam, nós estamos sobrevivendo e, infelizmente, em um momento muito ruim para o nosso país, para tudo isso, mas eu acho que os subúrbios sobrevivem a tudo isso, tem a força para sobreviver e para viver melhor. É isso aí, bom diálogo para todos. Paula? Boa tarde para todos e todas, é um prazer muito grande de estar aqui, hoje, nessa sessão dos diálogos, principalmente também porque estaremos com as nossas, minhas colegas, a André Sampaio e a André Borde, que o Rafael daqui a pouco vai apresentar, e tratando de assuntos tão importantes, só lembrando também, o Rafael falou do patrimônio cultural e do patrimônio cultural, material e imaterial, nós vamos também falar, com certeza, do patrimônio urbano, né, e o Luiz, ninguém melhor do que também estar aqui, o meu colega Luiz, para a gente dialogar sobre esse tema. Vai lá, Luiz. Olá, boa tarde a todos, é um grande prazer estarmos aqui de volta, reinaugurando, né, já estamos no terceiro ano de diálogos, acho que isso é realmente uma conquista e mostra a nossa força de resistência também. E é um prazer especial conversar sobre patrimônio com essas duas especialistas, elas são duas referências importantíssimas para todo mundo que trabalha como patrimônio, né, e para mim, especialmente, tenho uma grande amizade por ambas. Vamos lá, acho que vai ser muito bom. Então, tudo bem. Eu vou tirar os meus amigos aqui, por enquanto, para a gente chamar nossas convidadas especiais de hoje, então eu vou me despedir rapidamente aqui do Pedral, da Paula e do Luiz, para a gente poder, né, chamar aqui as nossas convidadas. Só antes disso, falar uma coisa rápida que é sempre importante dizer. O Diálogo Suburbanos é um projeto coletivo, né, idealizado, organizado e pensado por várias, por uma área interdisciplinar, composta por geógrafos, historiadores, arquitetos, urbanistas, e vale sempre destacar o nome deles, a Ana Slade, o próprio Antônio José Pedral Sampaio Rins, que está aqui com a gente hoje, a Flávia Brito Nascimento, o Flávio Lima, o Joaquim Justino Moura dos Santos, Leandro Climaco Mendonça, o Luiz Cláudio Mota Lima, o Luiz Paulo Leal de Oliveira, que está aqui hoje com a gente também, a Maria Celeste Ferreira, a Maria Paula Obernaz, que também está aqui com a gente hoje, a Nilce Raveca Botas, eu e o Rodrigo Bertameiro, Rodrigo Cui, a Bertameiro Ribeiro. Então é importante a gente sempre destacar que é um trabalho coletivo e um coletivo que está aberto a uma série de novas possibilidades, uma série de novos contribuintes. Vale a pena destacar também que parte da nossa conversa hoje surgiu de uma proposta muito interessante, que foi coordenada pela Paula Obernaz e pela Nilce Raveca, no Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. O Enampark, onde houve uma mesa com o mesmo título que a gente está fazendo aqui, Subúrbios e Periferias, que começou a trazer esse debate, um debate que foi muito profundo, foi muito importante, e um debate que a gente espera que volte a ocorrer ao longo desse ano, em uma série de encontros. E hoje, nesse primeiro encontro, para que a gente possa, de certa forma, trabalhar melhor o tema, eu vou chamar aqui para vocês a Andréia Borges, professora do ProUrb, do Programa de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade da UFRJ, a Faculdade de Urbanismo da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Patrimônio Cultural das Cidades Contemporâneas, para que ela também possa estar aqui com a gente. Vamos, só um instantinho, que eu já estou colocando a Andréia aqui. Oi! Seja bem-vindo, Andréia, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, Rafael, ao Pedral, à Paula e ao Luiz Paulo. É uma honra para mim estar aqui, na companhia da Andréia Sampaio também, que a gente trabalha os mesmos temas há muito tempo. Então, é isso. E que a gente desenvolve o Lapa, né? Lapa. Sim. Eu vou chamar a Andréia Sampaio aqui também para a gente começar as nossas perguntas. A Andréia Sampaio, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, também está aqui disponível para trocar com a gente. Deixa eu só... Eu sou meio enrolado para administrar isso tudo aqui, mas está indo. Olha aí. Tudo bom, Andréia? Olá! Obrigada aí pelo convite, pelas palavras, né? Então, enfim, essa apresentação inicial aí, que me deixou bastante honrada. É um prazer essa interlocução com vocês e é sempre a interlocução com a Andréia Bordi. Então, assim, acho que vai ser muito produtiva essa tarde e, quem sabe, instigante. Ah, não, com certeza. E eu acho que é muito importante, eu sou suspeito para falar, mas falar do subúrbio no momento que a gente está pensando em plano diretor, no momento em que a gente precisa rever essa palavra que, durante muito tempo, foi usada como mero conceito, mas que, para mim, é uma categoria fundamental para o próprio entendimento e para a própria historicidade do processo de urbanização do Rio de Janeiro, né? A gente ainda tem uma noção muito equivocada de subúrbio como a subúrbio, esquecendo que, originalmente, essa palavra vem do latim, na concepção ainda incorporada da polis grega, quando Roma se apropria desses espaços, o subúrbio não tinha essa noção pejorativa, não era um espaço subordinado, era um espaço integrado, muitas vezes visto como uma circunvizinhança, um arrabalde, que não tinha um nível de hierarquização na sua análise. E, infelizmente, o processo histórico do uso dessa categoria no Rio de Janeiro demonstrou um certo equívoco, estabelecendo uma noção hierarca, muito atrelada à lógica de um capitalismo que entrava na cidade do Rio de Janeiro, com muita força a partir do século XX, e estipulando que era uma área periférica, um conceito que a gente, hoje em dia, problematiza bastante também, e demonstrando que era uma área ocupada por uma classe supostamente inferior, como o próprio Rotary Club chegou a falar no início do século, áreas de tipos perigosos, e se baseando em uma teoria que usou, inclusive, circunscrições policiais para essa região. Esse não é o tema, obviamente, da nossa fala de hoje, mas eu acho importante fazer essa introdução para a gente chamar aqui o nosso amigo Antônio Pedral, que vai fazer a primeira pergunta da nossa roda de hoje. Deixa eu colocar aqui o Pedral de novo, e eu vejo vocês no final do debate. Obrigado. Oi a todos, boa tarde, boa tarde, Andréa. Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer enorme estar com todos aqui e darmos início a esse diálogo. E, para iniciar, vou colocar uma questão que tem a ver com as cidades nos momentos atuais. Seria mais ou menos o seguinte, considerando que os processos de suburbanização e periferização são hoje um movimento que ocorre em todas as grandes cidades, e que o processo de crescimento de subúrbios e periferias no Rio de Janeiro configuraram uma metrópole poli-centrada e complexa em sua essência? Como cada uma de vocês vê o uso de categorias de análise formuladas no início do século XX nos estudos urbanos atuais? Que outras e novas questões sobre as estruturas urbanas, criadas a partir de então, para lendas rotineiramente utilizadas, devem ser observadas para descrever as novas maneiras de ocupação do território, como ele se configura hoje. Então, Andréa Borde? Nossa! Vamos em frente. Que responsabilidade, Pedral. Ainda bem que o Rafael já fez essa boa introdução antes, e que a gente pode partir daí. Então, eu acho extremamente pertinente essa pergunta, e eu acho que o problema acontece, eu acho que, eu me lembro da gente fazendo alguns trabalhos nos anos 90 ainda, usando o termo periferização. Eu me coloco bem contra esse termo, porque, assim, periferização, o que está querendo dizer, é que está crescendo em direção às periferias, e não que a cidade está se tornando periférica, né? Que seria esse o conceito da periferização, né? Então, assim, é uma expansão da mancha urbana, no fundo, é um pouco disso que a gente está tratando, né? E periferia, eu acho que até, isso tem, foi uma palestra que eu apresentei com a Beatriz Rezende, no México, que fala dos modos de ser na cidade, né? Que eu acho que, e estava aí o Lobo Arco também, e ela resgata muito essa questão da periferia, né? Que a periferia, ela passa a ter uma positividade quando esse conceito, ele é trazido de São Paulo. São Paulo é que trabalhava muito com a questão periferia, eu sou da periferia, não sei o quê. Isso era uma coisa positiva, né? A periferia circunscrevia ou traduzia um território, né? Esse é o meu território, o meu território é o território da periferia, né? E aí, eu acho que essa noção, ela é trazida para o Rio de uma maneira muito interessante, assim. Eu acho que, porque o subúrbio, como disse o Rafael, estava muito ligado a uma forma de urbanização, sub-urbanização, né? E que pouco tinha a ver com os foburs franceses, né? Que seriam os falsos burgos, né? O que estava logo após a delimitação da cidade. As cidades daqui, elas não são muradas, né? Então, é muito diferente. Acho que, de repente, o... E isso vai... Eu estou pensando aqui, tem uma... Rafael, se você puder passar os primeiros slides, que eu acho que vai ajudar depois a Andréia a situar. Que eu mostro como tem esse crescimento do que seria a periferia, né? Que não é um... Na realidade, é um crescimento da mancha urbana, né? E aí, eu acho fundamental, já passando já para a questão das categorias, atualização das categorias, Eu acho fundamental essa atualização das categorias, porque cidade contemporânea não diz respeito a duas, três, quatro décadas atrás. Olha, está aí. Mas são sobreposições de tempo, né? Então, você precisa ter categorias de análise para tratar desse tempo inicial, do outro tempo, do outro tempo, e de como esse processo é feito, né? Como se é uma justa posição de tempo, se é um tempo anulando o outro, e por aí vai. Nesse daí, eu acho que dá para a gente ver... O Rio de Janeiro é isso tudo. Ele é... Não, não, volta só um tiquinho. Só um pouquinho. Não, é. Ele é isso tudo. Pode deixar aqui por um... Ele é isso tudo. Ele é a favela, ele é a orla, ele é o subúrbio, ele é o baile funk, ele é o centro da cidade. E aí tem um trecho do... Estou falando especificamente do Rio de Janeiro, mas se a gente estivesse falando aqui de São Paulo, provavelmente a gente estaria também com essa mesma percepção. A cidade é múltipla, né? Cada vez mais a cidade contemporânea... São múltiplos aspectos. E aí tem um trecho do Roberto Segre, né? Que eu acho que é sempre uma ótima referência para a gente. Que ele vai falar que o Rio de Janeiro é uma cidade símbolo, não apenas do Brasil, mas do hemisfério. Ela constitui uma síntese de variáveis emblemáticas da América Latina. Nem Gabriel Garcia Marques soube imaginar em Macondo uma diversidade de fenômenos ambientais superiores aos existentes no Rio. Aqui coabitam a racionalidade e sentimento, lógica e espontaneidade, natureza e artifício, mar e montanha, bosque tropical e serva de cimento, beleza e feiura, memória e esquecimento, pré-história, internet e por aí vai. Então, assim... E aí, como é que a gente dá conta desse patrimônio? Que é tudo, né? Porque o patrimônio não são só os monumentos. O patrimônio é o que constrói a nossa identidade. Então, a nossa identidade está ligada tanto à orla, quanto à favela, quanto ao subúrbio, quanto aos diferentes modos de ser na cidade que vão construindo a nossa identidade. Eu fico por aqui e a gente continua o debate nas próximas perguntas. Acho que a Andrea vai acrescentar a partir daí. Os mapas deixa para apresentar depois, senão fica muito grande a resposta. Bom, é um desafio essa pergunta do Pedral. Dá para fazer uma tese a partir dela, mas, como disse a Andrea, o Rafael já começou a nos iluminar aqui os caminhos. Eu acho que o que eu posso acrescentar... Na realidade, eu estou aqui falando com especialistas em subúrbio, né? Quer dizer, pelo menos os dialogantes que trabalham há muito tempo. Eu, na realidade, venho trabalhando, sobretudo, com a área central. E a minha perspectiva de subúrbio é a partir da legislação urbanística e do patrimônio cultural. Mas, justamente, a concentração de planos e projetos nessa área central nos instiga a pensar, né? Bom, e aquela área? E também a própria questão da legislação urbanística como grandes manchas completamente abstratas. Então, eu acho que tem aí uma questão que é importante de se pensar, ainda mais agora, foi falado nessa questão do plano diretor, né? Em se pensar, de fato, nessa compreensão dessa cidade e, principalmente, pensar em normas que não estejam em descompasso com o local. Porque o que a gente tem visto, muitas vezes, é um distanciamento das normas e dos projetos urbanos também que são pensados no papel numa escala alheia à escala local e que geram uma série de descompasso com a vocação do lugar, com as formas de uso e ocupação que já estão lá enraizadas e que não foram compreendidas ou estão invisibilizadas em relação aos parâmetros de diagnóstico, enfim, e nas propostas desses planos. Então, se coloca aí uma tensão entre essa abstração, né? desse planejamento e a materialidade do espaço, a materialidade e a imaterialidade das vivências desse espaço, nessa realidade vivida. Eu acho que é importantíssimo se repensar, então, esses parâmetros, essas leituras, que é a proposta mesmo desse diálogo, né? Que leituras são essas dessa cidade para compreendê-la e também pensar num processo participativo para que se possa compreender a realidade local e gerar insumos para esses processos. Então, assim, eu acho que tem aí uma questão, essa ideia, assim, desse planejamento, acho que quando o Pedral coloca aqui nessas ideias do início lá do século XX, eu imagino que seja uma coisa, propostas funcionalistas, né? Que, na realidade, meio que acabam homogeneizando esse pensamento e, no fundo, a gente tem que pensar que, ao mesmo tempo que a gente tem que defender planos e propostas mais locais, o local não independe do geral, né? Então, assim, se a gente for usar como exemplo o PEU, né? O Projeto de Esturação Urbana, que é uma legislação local, ela não pode ser uma ilha tratando só do território dela porque tem uma realidade de dinâmica contemporânea que é, né? Que acaba conectando tudo. Então, assim, eu acho que tem aí, então, dentro dessa concepção funcionalista uma questão muito em cima da norma como se fosse uma pretensão de um modelo de cidade que prefigura aquele modelo como se fosse uma situação finita. E, no fundo, a gente está falando de processo. Então, assim, e é justamente essa ideia de que poderia chegar naquela forma acabada que decreta a falência e os projetos inacabados e tudo que a gente vê de uma disparidade, inclusive, de qualidade nos investimentos e tudo mais entre as regiões do subúrbio e centralidade e área central, né? Então, assim, eu acho que a questão de pensar que é em termos de processo e dessas dinâmicas que se estabelecem é fundamental para que se... Seria, digamos assim, uma chave de leitura para essas novas leituras, né? Eu acho que isso é muito importante. e isso dentro de todos os temas relacionados à cidade. Acho que, enfim, não sei se coloquei aí mais questões do que respondi, mas eu acho que a ideia é essa mesmo da gente ir construindo aí esse diálogo. Maravilhoso. Desculpa incomodar aqui. Eu só queria avisar, trazer uma informação. Tem muitas pessoas me falando que o chat não está funcionando. Eu estou vendo. Eu e a Tereza, a gente está tentando resolver essa questão do chat, as pessoas trazerem as suas perguntas e colaborações aqui, mas a nossa... A minha, em especial, limitação tecnológica está dando um pouquinho de trabalho, mas eu vou resolver isso aqui tentando até o final para as pessoas poderem participar também e perguntarem. muito bacana esses levantamentos porque eu tenho certeza que no final a gente vai fomentar um debate bem bacana, ainda mais a partir das próximas perguntas que vão vir. Eu vou agradecer o Pedral, vou tirar ele aqui um pouquinho e vou trazer a Paula para... A não ser que o Pedral queira fazer alguma colocação agora, logo, ou pode aguardar o final, Pedral? Está ótimo. Então, eu vou só tirar aqui o Pedral e vamos trazer a Paula para a gente trocar ainda mais um pouco e aprofundar as nossas visões suburbanas. Bom, você, Paula. Tá. Andréia, Borde, Andréia. Prazer enorme estar aqui com vocês dividindo essa tela. E muito bom, eu acho, contar com... contar com toda essa experiência de vocês e conhecimento de vocês sobre esses assuntos, que vocês já deixaram um pouquinho aqui, a gente antevê. A Andréia é uma referência no nosso meio acadêmico, Andréia Borde, em relação ao patrimônio e sobre os vazios urbanos, e Andréia Sampaio, em relação ao patrimônio e legislação urbanística, como elas já deixaram um pouco à mostra. E ambas também têm uma atuação bastante expressiva na trajetória profissional em planos e projetos urbanos para o Rio de Janeiro, inclusive para a região suburbana. E é um pouco sobre esse assunto que eu queria fazer aqui uma colocação para vocês e buscar algum tipo de insumo para a gente refletir. A Andréia Sampaio já adiantou um pouco, porque ela entrou um pouco já nesse assunto que está um pouco relacionado com essa atuação de diversos agentes, Andréia, nesse espaço, nesse território suburbano, já trazendo instrumentos, alguns instrumentos, o PEO, o projeto de estruturação urbana, planos urbanísticos, diversas alternativas. Mas eu queria saber um pouco, aprofundar mais esse nosso debate, lembrando que os subúrbios, o território suburbano, é um território que tem alguns valores pouco conhecidos. E a minha participação aqui nos diálogos suburbanos tem me ajudado a descobrir muitos desses valores, inclusive um valor bastante presente, que é o envolvimento de muitos, múltiplos, coletivos e movimentos que lutam por uma melhoria do próprio território suburbano. O que eu queria que vocês um pouco desenvolvessem era sobre falar um pouco sobre as estratégias e que arranjos, porque vocês também têm uma experiência grande nessa interlocução com o próprio diversas instâncias de planejamento e projeto urbano. Então, eu queria saber que estratégias e arranjos institucionais vocês acham que interessam de serem acionados para favorecer a construção de um pensamento assim, mais abrangente e mais potente sobre subúrbios e periferias que nos afaste um pouco dessa noção que o Rafael estava se referindo, essa noção mais pejorativa e que mais, que desvaloriza os subúrbios. Então, eu queria saber um pouco de vocês, vocês podem comentar sobre ações, medidas, mecanismos, instrumentos que vocês acham que seriam interessantes da gente pensar. André, quem vai começar? Sampaio ou Borde? Sampaio. Sampaio. Obrigada, Paula. Também, outra pergunta instigante aqui. Eu acho que, e aí, quando a gente está, eu entendi que você está querendo focar também em trazer a questão do patrimônio também para esse caldeirão, eu acho que é muito importante se entender primeiro que tem aí uma desarticulação muito grande do planejamento urbano com o patrimônio, com as políticas setoriais em geral e com o patrimônio cultural, com a salvaguarda do patrimônio cultural especificamente. Aí, a gente percebe também, bom, primeiro a gente tem que lembrar a questão de que, o que é o patrimônio, de que patrimônio que estamos falando, entendendo o patrimônio comum como uma construção social, ou seja, não é um objeto que é, por si, patrimônio e sim há uma percepção e um entendimento, um reconhecimento daquele objeto como representativo da memória social, daquele determinado lugar. Então, tem aí algumas, algumas dissonâncias que a gente vai ver em relação a isso, acho que seria interessante até se o Rafael puder passar um mapa, quer dizer, um slide com o mapinha, com o mapinha, o primeiro e o segundo mapa. Esse. O próximo slide. está meio pequeno, mas eu acho que dá para ter a noção, essas áreas preenchidas em verde são as áreas de preservação, de proteção ao ambiente cultural, as APACs no Rio, verde claro. Então, a gente vai ver que estão muito concentradas na Zona Sul e no centro, alguma coisa na Zona Norte e ali um ponto em Santa Cruz. E aí, passo o próximo, por gentileza. O próximo também é, esses dois mapas foram extraídos do Data Rio, daquele aplicativo do patrimônio cultural da Prefeitura do Rio e aqui está mostrando já também a divisão de áreas de planejamento da cidade, então, assim, a Zona Suburbanataria nessa parte amarelada. A gente também vê, e aí, nesse caso, os tombamentos em diversas escalas, a gente vê também que tem uma concentração de Zona Sul, centro e alguma coisa na Zona Norte, esses da Zona Norte são do azul claro que é patrimônio municipal, ou seja, e aí o próximo, por gentileza, esse aí que mostra que em 1920 a gente tinha já uma concentração de população e se a gente for pegar, acho que depois a Andréa vai mostrar os outros, alguns mapas históricos também, que vai mostrar a historicidade dessa área. Pode tirar, por gentileza, Rafael. Então, com isso, eu quero levantar a questão de que, de fato, não é que não se tenha patrimônio, mas esse patrimônio não está, não está reconhecido oficialmente e muitas vezes também não pela população porque em função de um certo senso comum de que patrimônio seria só monumental, mas com estratégias participativas e com educação ambiental pode-se fazer, pode-se ir construindo essa percepção porque na realidade a gente está falando de algo que é identitário, de uma sensação de pertencimento, de reconhecer os atributos do seu lugar. Então, aí, acho que é muito importante que se consiga se consiga fazer uma revisão dessas próprias medidas de proteção e formas de interlocução com a sociedade em relação a isso, sendo que é um tema muito desafiante porque tem aí uma série de pressões, de interesses da renovação dos espaços e que muitas vezes quando se abre uma interlocução e fala vamos proteger, no dia seguinte literalmente tombou, foi demolido, então é um assunto muito delicado. Por outro lado, a gente vê uma série de situações de defesa da população, por exemplo, coletivo, como foi que aconteceu no Cine Vaz Lobo, que conseguiu se alterar o traçado do eixo viário ali que ia fazer uma rasa quarteirão destruir o cinema, então houve uma proposta que salvou o cinema, o problema é que salvou, mas ele está lá fechado, então a gente também tem que pensar que a questão é que não adianta só proteger, tem que conservar, tem que reutilizar, reativar, e aí não depende também só do poder público, depende do proprietário, depende dos agentes, nesse caso ali tinha um problema com o proprietário, com a proprietária, então assim, eu acho que vou ficar por aqui, porque senão eu vou, é um assunto que dá para a gente ir falando muito tempo, depois a gente pode voltar, claro, com certeza a Borde vai complementar e nos trazer aí outras, outras visões bem interessantes. Obrigada André, você foi um pouco bem no ponto que eu queria mesmo que você desenvolvesse, achei bem interessante, André Borde, sua vez. Então, também achei muito interessante, eu ia começar falando de uma proposta que tem em Chicago em relação às categorias, mas eu acho que como a André começou com os mapas, eu acho que talvez fosse interessante mostrar os mapas iniciais que eu tinha colocado bem, Rafael, porque aí a gente tem noção do que que a gente está falando, como é que se construiu essa urbanização em que você tem grande parte da cidade fora do projeto de cidade, que eu acho que é isso que a gente está falando, a gente trabalhou essa daí a primeira, então assim, a cidade em mapas, essa é a cidade do Rio de Janeiro, o que aparece em cinza, esse quadriculadinho é a mancha urbana, pode passar para o próximo, então você vê que tem uma relação muito forte entre mancha urbana e várias dessas áreas que estão em branco na realidade, são morros, montanhas e tal, então assim, voltando só um pouquinho para trás, esse é o mapa do município neutro de 1834 e onde já mostrava toda a cidade a parte, aquele trecho mais escurozinho ali, tem um grande, quando eu falei das montanhas, elas são esse, isso aí é a mancha urbana, exatamente, bem mais marcadinha, e a barreira que era essas montanhas, e aí, pode passar, Rafael, obrigada, e aí, esse é o mapa da estatística predial de 1858, e aí a gente vê como aquele município neutro inteiro, 20 anos depois, quando vai trabalhar com a estatística predial, ele só trabalha com a área central, né, então, e ele não diz mapa da área central do Rio de Janeiro, é o mapa da cidade do Rio de Janeiro, então, centro da cidade do Rio de Janeiro, e cidade do Rio de Janeiro são sinônimos, né, então, toda uma parte que era, como diz o Cristóvão, o Cristóvão, desculpa, o Pedral, ela é uma cidade polionucleada, porque a gente tem que pensar o que que acontece, se a cidade inteira se concentrava ali em 1858, é quando chega Barão de Mauá com o início da cidade de ferro, é a construção da cidade de ferro central do Brasil que vai ampliar as redes para lá, quando a gente está dizendo que até então, e até então você tinha, a partir de 1830 e poucos, aquele primeiro mapa do município, do município neutro, você começa a ter bonde puxada burro e tal, mas nem todo mundo tinha acesso a bonde puxada burro, a burro mesmo, a cavalo, então a cidade era cidade a pé, então você não podia, porque se tudo estava concentrado naquele centro da cidade, então ali você tinha o mercado, o comércio, o banco, tudo mais, se você, para você ir a esses lugares, se você precisa andar a pé esse tanto, você vai se concentrar naquele, naquele entorno, quando começam a ter os transportes, é que começa a ter essa expansão da mancha urbana, então a cidade se concentrava aí, o que que acontecia? Como é que se forma a cidade polinuclear? Você vai ter um núcleo em Santa Cruz, bem distante, então aquele núcleo tem que ser autossuficiente, digamos assim, você tem um núcleo, são núcleos jesuítas na maior parte das vezes, núcleos São Cristóvão, por aí vai, então, quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro como uma cidade polinuclear, quer dizer que você tem uma grande área central e várias áreas, pequenas áreas, às vezes é bastante difícil o percurso entre essas áreas, se você lê o relatório do Bon Repair Juan, que é do início dos anos 1840, ele relata várias dificuldades para chegar até Guaratiba, a cavalo e tal, não sei o que lá, quando na realidade a gente sabe que em Guaratiba está a terceira igreja mais antiga do Rio, por quê? Porque o movimento era... era pelo mar, era canoa de Índia, então tudo muda, o transporte muda essa cidade, vamos ver o próximo mapa, o que vai acontecer, Rafael? Apareceu o próximo mapa? Já não? Esse, aí volta, esse reforço é aquele que a Andréa tinha colocado, 1920, você vê que de 1858 para 1920 ainda tem uma grande concentração na área central e a área pericentral, né, expansão ali para São Cristóvão e tal, pode passar ao próximo que aí vai ficar a bandeira. E aí você vai ter, essa em 1937, você tem as rodovias, então você já vai ter tanto a... a estrada de ferro como o início de várias rodovias, a variante para Petrópolis, que é o início da Avenida Brasil e por aí vai. Com isso, a mancha urbana começa a crescer. Então, e isso torna bem claro aquilo que a gente estava falando, não é periferização, é expansão da mancha urbana, talvez ela se expanda de uma outra maneira, é isso que é importante da gente ver. Eu acho que esse é o último mapa, não é não, Rafael? Nem eu mesmo me lembro mais. Ah, não, e aí a gente vê hoje como é que é a mancha urbana, que é essa realidade da periferia, me diz, olhando para esse mapa, onde começa, onde acaba a periferia, onde começa, onde acaba a área central. Me diz o que é centro, o que é periferia. Não existe isso, esse espraiamento da malha urbana, o que ela vai dizer, sobretudo, é aquilo que eu coloquei no início, são diferentes modos de ser na cidade. Então, eu acho que com esse daí, eu acho que pode parar um pouquinho, depois a gente volta, Rafael, obrigada. E aí, eu queria voltar a, quando a Paula fala dos instrumentos, para a gente poder trabalhar isso ao nível do projeto urbano e do planejamento, a Andréia tocou bem nessa questão da grande incidência de projetos urbanos na área central, mas eles são pensados sempre muito localmente, ou seja, Pereira Passos, quando faz o projeto para a área central, 1903, 1916, não está se colocando em questão ali, porque não era essa a questão, como ia se processar essa desigualdade de ações em relação, a gente viu que já tinha bastante gente em outros lugares da cidade. então assim, não pensar a cidade como vasos comunicantes, eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem no planejamento, ou seja, quando fala em trazer a habitação para a área central, maravilhoso, a pergunta é, vem da onde? Eles estão saindo da onde para ir para lá? Da onde estão saindo? Vai ficar vazio? Ou da onde está saindo tem uma superpopulação que precisa ser deslocada para outro lugar? O que é isso? Como é que são esses movimentos na cidade? Porque a cidade, a gente pensa de uma maneira sistêmica, então em termos de patrimônio, essa questão das categorias, Chicago, por exemplo, os Estados Unidos de uma maneira geral tem um sistema muito diferente de patrimônio, só para você ter uma ideia, o sistema de patrimônio lá está relacionado ao Ministério do Interior, não é cultural nem nada. Por quê? Porque eles veem aquilo dali como um instrumento para o desenvolvimento. Então, por exemplo, em Chicago, que você tem desde a casa do Henry, não sei das quantas, num bairro superchique até o lugar onde esteve as manifestações LGBT em 2019, eles têm oito categorias, a gente poderia ter outras tantas e aí contemplar os subúrbios, entendeu? As categorias deles são lugares para pessoas criando instituições e movimentos sociais, expressando valores culturais, moldando o panorama político, desenvolvendo a economia americana, expandindo ciência e tecnologia, transformando o ambiente, mudando o papel dos Estados Unidos na comunidade mundial. Ou seja, não dá, a gente não pode pensar como é que os subúrbios, como é que a periferia vão se encaixar na tela que a gente tem hoje de categorização do patrimônio. Na realidade, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que ampliar essa matriz, essa base de pensar o patrimônio para incluir esses modos de ser na cidade de uma maneira mais ampla, entendeu? Porque, às vezes, eu estava conversando com a Andréia já quando a gente estava lá fazendo trabalho em Campo Grande, Marco VII e Marco IX para a Zona Oeste, eles não são marcos imperiais apenas, são localidades, você mora onde? Moro no Marco IX, não, moro depois do Marco VII. Então, essa, era interessante a gente agregar esses valores na hora de reconhecimento. E, só para complementar, é bom a gente sempre lembrar que tombamento não é o único instrumento de salvaguarda que a gente tem. A gente tem o tombamento, tem o registro, tem o inventário, tem uma série de instrumentos que a gente pode pensar. Talvez até, eu acho que, não por conta de subúrdo, não, eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que o instrumento de tombamento, hoje em dia, ele está um pouco banalizado até, assim, porque você tomba, mas você não garante a maneira de preservar, entendeu? Eu acho que é complicado. A gente tem que ampliar essa discussão, inclusive, sobre os instrumentos de tombamento, de preservação. Então, é isso, eu acho que é, não sei se eu te atendi, Paula, a resposta. Eu te atendi perfeitamente, André Borde, eu acho que você complementou, né, um pouco a fala da André Sampaio e trouxe uma boa contribuição para a gente refletir sobre essa maneira de conseguir incorporar os valores suburbanos e periféricos, né, envolvendo os seus próprios, os agentes locais. excelentes, muito boa, estou bem satisfeita. Depois a gente volta. Tá bom. Novamente aparecendo aqui, primeiro para agradecer a forma didática e sucinta que vocês estão conseguindo abordar questões tão complexas. Nossa, para a gente está sendo uma aula e segundo para avisar que felizmente o nosso chat funciona agora. As pessoas estão conseguindo trazer questões, então, se alguém já quiser fazer algum apontamento que eu leia no final das perguntas, fique à vontade se o chat não estiver funcionando para as pessoas, é só as pessoas atualizarem a página de novo que aí o chat já aparece automaticamente. Às vezes, como fica na configuração antiga, o chat ainda não estava atualizado. Então, dá um refresh como a nossa Tereza Guignão, coordenadora aqui junto com a gente do projeto, falou, passa a funcionar. Paula, muito obrigado. Eu vou retirar você um instantinho e você volta no final para o debate geral, tá bom? Vou te chamar o Luiz Paulo Leal agora para a gente dar sequência. Luiz. Olá. Está com você, Tereza. Olá. Prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre patrimônio, né? e eu achei legal que a André já botou um mapa ali que é um mapa que eu costumo usar bastante, que mostra bem os bens tombados. A gente mostra bem como tem esse desequilíbrio, né? A gente percebe que o centro Zona Sul, esse eixo do centro Zona Sul está bem coberto, né? Praticamente todo o patrimônio material, pelo menos, já está protegido, já está protegido de alguma forma, né? Ou pelo menos em termos formais, legais, ele tem instrumentos para a gente defendê-lo, né? Mas a gente percebe que a Zona Norte e a Zona Oeste também são muito esvaziadas nesse sentido, né? É interessante que a Zona Norte ela tem um patrimônio imaterial bastante forte e é bastante reconhecido, né? É um patrimônio que é super reconhecido e é o que tem mais divulgação, né? Mas o patrimônio material da Zona Norte também é bastante forte, né? Se a gente pensar na história, né? Eu achei legal também os mapas que a Andréa mostrou que mostram bem que a cidade ela cresceu, né? Ela se desenvolveu bastante para a Zona Norte, né? A gente, pelas manchas urbanas, por mais que a Zona Sul tenha adensado, né? Por conta ali do papel turístico que ela tem na cidade, a Zona Norte ela realmente é o grande coração produtivo da cidade. E aí, quando a gente começa a falar em patrimônio material, a gente tem basicamente dois tipos, né? É o da época em que a Zona Norte era uma zona rural, né? Agrícola, né? Então, tem esse patrimônio que está relacionado aí. Tanto é que nós temos que temos o Capão do Bispo, temos a Fazenda do Viegas, temos ali o Varda Country Club, que também era uma sede da Fazenda Piedade, e tem outros a Fazendinha da Penf, tem outros exemplos, né? Do patrimônio rural, né? Que a gente vê que são, como ele é muito disperso, ele não é tão visível, né? E o patrimônio... E a outra lado do patrimônio material seria o momento em que o subúrbio se desenvolveu, que foi o período em que a cidade se industrializou. Na verdade, o país se industrializou. E, em grande medida, a Zona Norte foi o grande berço das indústrias. E isso ficou relacionado à classe operária, de uma certa forma, aos usos sujos que uma indústria acaba remetendo. Além desse patrimônio, que é um patrimônio que é muito pouco valorizado no sentido mais estrito, como normalmente a gente pensa no patrimônio, os belos palácios, as belas mansões, tem uma visão um pouco elitista do que seria patrimônio. E ali a gente vê que tem um patrimônio não só das próprias indústrias. A gente tem fábricas que são protegidas, a Nova América, a Bangu, a fábrica Bangu, e outras que, inclusive, se transformaram. Normalmente, eram indústrias textos, que são uma arquitetura muito boa. Mas muitas outras foram esquecidas. A gente sabe que teve, agora, recentemente, todas as obras para as Olimpíadas, foram construídas muitos condições habitacionais dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que ocuparam, justamente, áreas de indústrias que já estavam se desativando ou já estavam se transferindo para outras cidades menores ou até mesmo para uma periferia mais distante. E aí, a gente percebeu que, nesse processo, pouca atenção se deu ao que esse patrimônio representava. Então, acho que ficou um gap aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas também um pouco sobre essa nova versão de patrimônio que surgiu a partir de 2012, quando a cidade foi declarada patrimônio mundial, que é a paisagem cultural. E também, novamente, a gente viu o processo um pouco elitista, vamos dizer assim, que fez com que o patrimônio que foi reconhecido como paisagem cultural, como patrimônio mundial, se restringe, basicamente, à zona sul. É o Marcius da Tijuca, mas, mesmo assim, é a vertente sul do Marcius da Tijuca. A vertente norte ficou muito desprezada. E a paisagem cultural do subúrbio é incrível. E, ao mesmo tempo, também é uma paisagem muito massacrada, tanto pelo café quanto pela exploração das pedreiras. O caso do que acontece na Serra da Misericórdia é super emblemático. Aquilo ali, acho uma loucura ainda existirem. São três pedreiras de dimensões inacreditáveis, quase. Aquilo tem um efeito sobre a saúde das pessoas enorme. E, ao mesmo tempo, ao lado, temos o Penedo da Penha, que é uma maravilha em termos de paisagem. Isso sem falar no Mendanha, no Marcius do Mendanha, no Marcius da Tijuca, na Serra da Branca, e mesmo a vertente norte do Marcius da Tijuca. Então, assim, as perguntas, na verdade, não é uma pergunta que eu fiz. Eu gosto muito de vocês assim, eu tendo a fazer três perguntas. Em primeira, como incluir esse patrimônio nas novas abordagens que surgem sobre a cidade contemporânea? De forma que alçem a um novo patamar a vocação do subúrbio para o turismo, para a cultura e para o lazer. Normalmente, o subúrbio não é muito visto como cultura, como lazer, como um lugar que o turista se sentisse atraído, a não ser por conta do patrimônio material, do samba, das rodas de samba, do choro, as festas, os grandes eventos. como conjugar o patrimônio imaterial ao patrimônio material em meio a esse contexto heterogêneo, ao mesmo tempo rico em expressão e muito carente em termos sociais? E uma terceira vertente seria como revalorizar a paisagem cultural e suburbana e resgatar o seu papel ambiental e ecológico, que a gente percebe em muitos lugares, por mais que isso não seja uma coisa muito visível. Parece que não estão relacionadas esse papel ambiental que o subúrbio sempre, historicamente, sempre foi vinculado a isso, que remetia àquele subúrbio rural. Na verdade, é uma memória do subúrbio ligado à natureza, paisagens calmas, que é o contrário da imagem que ele tem hoje. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco. Obrigado. Obrigada, Luiz Paulo. Quem começa? Eu? A gente está se alternando, então é você. Tá bom. Não, eu acho que o Luiz Paulo ele trouxe várias questões que são extremamente importantes, mostra o conhecimento que ele tem da cidade do Rio de Janeiro de uma maneira mais ampla, onde patrimônio não é só o que a gente conhece como patrimônio, que as pessoas consideram como patrimônio. Então, acho que eu queria só dizer uma coisa, quando eu falo que a gente deveria contemplar outras categorias, essas outras categorias, elas abartam a área central também, ou seja, é importante reconhecer os diferentes modos de ser na cidade, na cidade como um todo, não vamos repetir o erro de considerar só a área central ou considerar só subúrbio. acho que a gente tem que ter uma demanda reprimida de reconhecimento do subúrbio na construção de uma paisagem identitária, de uma construção identitária, mas a gente tem que começar a tentar fazer caminhar essas duas questões ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a gente pode até fazer uma, uma, propor uma pergunta que completa, não é isso que é uma proposta, mas enfim, imaginando que já tivesse sido tombado tudo que tinha que ser tombado, tombou tudo, não vai tombar mais nada, está proibido tombar, está proibido tombar, como é que a gente vai preservar o que não está preservado, o que não está salvaguardado, o que que precisa ser salvaguardado para além desses, dos monumentos que já foram tombados, não estou dizendo para não tombar, pelo amor de Deus. Mas é apenas uma, uma, uma pergunta retórica para a gente ver como a gente precisa de outras categorias de patrimônio, né, patrimônio ambiental, patrimônio urbano, se a gente, a gente tem que ampliar essas categorias na realidade. Então, quando o, o Luiz Paulo está colocando a questão do patrimônio rural e do patrimônio do subúrto e patrimônio industrial, ele está, assim, intimamente ligado é aos modos de produção, né, assim, é um modo de produção rural, um modo de produção industrial, que não é reconhecido, né, o patrimônio ligado à produção deveria ser uma das categorias, que nem aquelas categorias lá de esticar, o que que faz para melhorar a visão da América no mundo, eu acho que tem isso, o que que, o Rio de Janeiro é uma cidade associada a, a, que maneiras, que modos de produzir estão associadas a ela, então, acho que deveria ser contemplado, né, enfim, e essa questão que ele colocou do patrimônio da, do 2012, né, para cá, da paisagem cultural, ela traz no, no, no seu nascedor um problema sério, né, porque a, a paisagem cultural que é reconhecida como patrimônio mundial, é, tá limitada, limitada a, a área central, até, e a, até a Copacabana, e a ponte Rio-Niterói é um limite, claro, atrás da ponte não existe mais nada, mas o que é, mais do que isso, o que é complicado é o seguinte, porque a paisagem cultural, que é a tombada, ela é a relação da montanha com o mar. Gente, o que que a gente tem entre a montanha e o mar aqui no Rio de Janeiro? O que que tem nas montanhas do Rio de Janeiro que não tá reconhecido, que não existe, não existe como processo de ocupação? São as favelas, né, muitas favelas e é reconhecido no mundo inteiro, a favela é um dos ícones do Rio de Janeiro, lamentável, é um modo de sobrevivência, né, de você buscar sobreviver sem ter acesso a esses programas habitacionais, etc e tal, ao longo de muitos anos, né, ao longo de séculos, pra falar a verdade. Então, assim, preservar a favela não é preservar a ocupação, mas é preservar essa cidade que se faz de uma maneira diferente da cidade tradicional, é uma cidade rizomática e que ela celebra uma capacidade da população de se auto, de se resolver em termos de habitação. É bom? Não, não é bom. É bom? Pode ser bom. Então, isso tem que ser discutido, né, tem que ser discutido o quanto que isso vai causar em termos de danos ambientais, que é sempre colocado isso, mas esse modo de ser na cidade é um modo que vai produzir uma cidade melhor, mais feliz, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco em cima disso. e outra coisa é o seguinte, a gente tem que lembrar que se 2012 é da paisagem cultural, 2013 a gente conseguiu fazer e estabelecer a primeira APAC do subúrbio, que é Marechal Hermes, 100 anos de Marechal Hermes, a gente conseguiu, 1º de maio foi feito o retreto, o Paulo participou disso também, da gente fazer a primeira APAC do subúrbio, e o que é interessante dessa primeira APAC do subúrbio é que ela é um projeto, Marechal Hermes de 1913, o barro, é um projeto, então, é sinal que quando a gente está reconhecendo como aquela área, uma área do patrimônio cultural, a gente está reconhecendo a importância de ter um projeto para aquelas áreas, para aquelas áreas na periferia e que são reconhecidos como tarde, hoje em dia tem várias modificações, enfim, mas precisaria ter manejos e várias outras complementações, mas está ali e Marechal Hermes ainda tem uma particularidade que é o teatrinho, Armando Gonzaga do RID, o moderno chega ao subúrbio, então assim, a gente só não vê se não quer, eles são invisibilizados, eles não são invisíveis, eles são invisibilizados, é diferente, até vai ter uma dissertação agora da Lara Barreto, que eu estou orientando que a Paula participa da banca, que é sobre Marechal Hermes, a parte de Marechal Hermes, que eu acho que é muito importante, a gente tem que discutir, não existe questões fechadas em relação a essas coisas, e depois, depois que a André falar, tem uma, me lembrei que tem um slide que eu deixei, que é uma maneira de a gente trabalhar com esse patrimônio também, é um, como tem trabalhado aí, que é interessante. André? É, pode, Pedro Lobão perguntou aqui, é, claro, pode ser, o ideal é que a cidade é policêntrica, é um modo de ser na cidade é ser policêntrica. Então, vamos ver como é que a gente pode reconhecer a identidade desses vários centros. Mas deixa a André falar, André Sampaio falar. Bom, já falou, enfim, já falou até em Marechal Hermes, que é uma coisa que eu também lembrei de falar, é bom que a gente é assim mesmo, né? Enfim, vai se complementando. Eu queria chamar a atenção na realidade, eu gosto de citar, primeiro, eu acho que é importante a gente colocar aqui, assim, hoje, né, a gente está aqui podendo falar e reconhecer que existe, né, um patrimônio, um patrimônio urbano, um patrimônio ambiental urbano a ser reconhecido, porque a gente o reconhece, porque ampliou a noção de patrimônio, né, não só para aquele patrimônio que não é mais somente aquele patrimônio da cidade, monumento, e sim o patrimônio da cidade, documento, ou seja, aquele que está documentando esse processo urbano. Então, assim, acho que isso é muito importante. eu gosto de citar o Piano Menezes, que é um professor, emérito da USP, conselheiro do IFAM, que diz que preservar seria uma forma de encaminhar a reapropriação do espaço urbano pelo cidadão. Então, assim, e ele situa o habitante local como o fluidor principal dessa cidade qualificada. Então, acho que isso é muito importante. Então, assim, na realidade, e aí ele defende considerar o cultural como uma dimensão do social e não o inverso. Então, assim, e para isso, na realidade, o cidadão precisa reconhecer esses atributos que qualificam o lugar, né, e que conferem significância a esse patrimônio cultural. E aí a gente percebe, o Luiz Paulo falou do patrimônio industrial, que por mais que a gente perceba essa ampliação da noção do patrimônio, quando a gente vai ver a listagem dos bens protegidos, a gente percebe que é bem mais recente e em menor quantidade, esses bens que são singelos, menos notáveis, e que, na realidade, integram o cotidiano. Então, tem aí também uma questão que o próprio Piano sempre coloca, que isso é um reflexo do desprezo pelas funções do cotidiano, com Habitar e Trabalhar, que aí vai ter tudo a ver com essa questão do patrimônio industrial, das vilas operárias, enfim, e de uma elitização da cultura que exclui o horizonte do cotidiano como potencialmente parte desse patrimônio. Então, assim, a gente vai perceber que, a partir da década de 80 em diante, isso foi sendo reconhecido, mas no subúrbio é muito menos, e aí, claro, a PAC de Marechal Hermes é um marco importante. Enfim, depois, também acho que é importante aí quando a gente fala dessa questão do habitante, e aí, me lembra também a parte da questão, na realidade, das questões que o Luiz Paulo colocou, quando fala na questão do turismo, eu acho que tem que pensar também que há diversas formas de turismo e não só aquele interessado nessa cidade monumento. Então, assim, há também, em menor grau, mas, assim, uma relação de um interesse pelas vivências e experiências singulares e até pelos próprios moradores de outras partes da cidade, não tem que pensar no turista só como aquela pessoa que vem de fora tão longe. E acho que, principalmente, é importante entender que um lugar para ser atrativo pelos seus atributos e qualidades, ele precisa, primeiro, que o cidadão, morador local, ele tenha como usufruir desse espaço qualificado, e que ele, ao mesmo tempo, reconheça as singularidades daquele lugar que o torna especial e que pode, sim, vir a ser considerado patrimônio, mas aí não necessariamente se encaixa naquelas categorias, embora sítio cultural, há uma série de categorias atualmente que estão, digamos assim, que são possíveis de se enquadrar o patrimônio, mas que ainda são muito pouco usadas. Então, em relação a essa questão desse não reconhecimento de determinadas tipologias de patrimônio, eu tenho estudado em particular a questão do patrimônio e habitação popular, e daí entrou, quer dizer, eu fui saindo dos estudos na área central e enveredando mais para o subúrbio e também pelo interesse de patrimônio industrial, é que a gente observa um ciclo, um processo cíclico da não atribuição de valor, quer dizer, por que foi tardio, por que ainda é em pouca quantidade e sobretudo o residencial acarreta-se uma perda de descaracterização de exemplares que são muito significativos e também acaba possibilitando a descaracterização. Com essa descaracterização, perda, meio que não alimenta o processo de atribuição de valor e as pessoas mesmo ficam assim, não, isso não é considerado patrimônio, muitas vezes, então, assim, essa vulnerabilidade, ela é grande e eu acho que a gente tem que tentar torná-la visível, porque também a invisibilidade faz com que se perca o patrimônio sem que se dê conta, quando vai ver já foi demolido, já foi destruído pelas forças da renovação, enfim, ao mesmo tempo também que as necessidades do cotidiano dos moradores fazem com que ele precise fazer intervenções e não tem conhecimento de que, ah, não, isso vai descaracterizar ou não, ah, não, eu quero poder trocar minha esquadria, enfim, então, tem aí uma série de variáveis que tornam esse processo mais complexo. Então, eu acho que tem aí uma questão importante da gente pensar que aí, enfim, gosto de bater nessa tecla da conservação integrada, que é entender a integração do patrimônio na vida contemporânea e na questão do planejamento, né, então isso tem que estar tudo atrelado para que, de fato, se tenha uma salvaguarda que não seja, que seja atrelada ao desenvolvimento, né, e que desenvolvimento é esse? Não necessariamente é um desenvolvimento pela renovação. Além disso, só para fechar, eu acho que é importante também se incorporar a dimensão identitária dos moradores em relação ao seu lugar na gestão desses bens, né, que isso é tão, é bem complexo, para que os próprios moradores possam reconhecer o valor de patrimônio daquele lugar para além do seu valor de uso, né, porque tem aí também em função da questão de estar sendo usado, não entra em ruína, isso também é uma coisa muito importante, mas às vezes descaracteriza. Então, assim, esse processo de reconhecimento, isso tem que ser uma via de mão dupla com os técnicos, dos órgãos de tutela, porque há dificuldade tanto na parte dos próprios, das pessoas que não percebem que há outras formas de patrimônio, embora o cuidado que ela tem com aquele local e o sentido de pertencimento já seja por si só um valor patrimonial, mas também nos órgãos de tutela que precisam, enfim, ressignificar aí esses outros tipos de patrimônio, isso na realidade é uma provocação, enfim, mas eu acho que eu fico por aqui. É, eu sinto bastante isso também, que os proprietários de uma maneira geral eles têm uma certa resistência à proteção dos seus bens, porque teoricamente se você tomba ou se você faz algum outro tipo de proteção, o imóvel fica congelado, é como se ele não pudesse mais se transformar em nada, né? E o que não corresponde à verdade, né? não é assim. Mas acho que isso daí abre para um outro debate, né? Que é mais amplo, né? Do que que é, pois é, como levar, porque tem o outro lado também, né? Se você tomba a casa do lado e não toma a minha casa, por que você não tombou a minha casa? Já ouvi várias vezes isso. Então, é muito mais amplo esse debate, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que tornar o patrimônio muito mais cotidiano, como estava colocando o André, entendeu? Acho que a gente tem que tirar o pedestal, tirar o patrimônio, entendeu? Tirar o pedestal. Tirar o pedestal. Porque eu já ouvi coisas assim, ah, não, a gente tem que preservar aquilo, aliás, a gente adora o prédio antigo. Eu falei, gente, que isso, né? Não é só isso, né? Na hora que você coloca só o prédio antigo, acho que exclui uma porção de coisas. Eu me lembro, só para complementar, era isso que eu ia complementar. Lá, quando a gente estava estudando lá o processo de transferência das indústrias na França, que foi que mobilizou isso tudo, a questão dos vazios, e aí, enfim, trazer tudo isso, teve uma palestra, teve um encontro lá, e isso já tinha 20 anos que isso estava acontecendo, 15 anos, talvez. E aí, uma das moradoras deu um depoimento que eu achei muito interessante. Ela falou, a gente perdeu, a gente perdeu muito tempo querendo que voltasse a indústria para o lugar daquela indústria, aquela indústria que trabalhava com máquinas grandes, porque a indústria não é só indústria, a indústria tem comércio, residência, tudo em volta, e tudo fica esvaziado quando se esvazia a indústria, né? E ela falou assim, e a gente descobriu que, na realidade, a gente tinha que trazer um novo uso para aquele lugar, um novo uso, que contemplasse residências, economia de bairro, como diz o John Hulson e tal, não sei o quê. Então, assim, não é só indústria que é possível. E aí, começaram a fazer um levantamento para poder, isso na região da Ilha de France, para poder reocupar esses lugares com novos usos que fossem atrativos para empregar a população local. Então, isso eu acho que é um dado muito importante, que eu acho que tem essa mudança de mentalidade, ela tem que se dar em todos os níveis, né? E eu acho que é através da comunicação de você tornar o que vocês estão fazendo aqui agora é fundamental, o que vocês têm feito nesse diálogo suburbanos, de trazer esses temas para a discussão e tudo mais, é fundamental, porque é importante discutir isso. Assim como é fundamental a contribuição de vocês, porque a pergunta do Luiz não foi uma pergunta, foi um desafio, né? De uma vida profissional inteira. como resolver esses problemas tão complexos. Mas acho ótimo estar ouvindo vocês. Gente, só para deixar claro que tem muita pergunta, talvez a gente não consiga contemplar todas no chat, agradecer, né? Esse volume de pessoas que estão participando, muito obrigado, a gente vai ver o que a gente pode abordar aqui. Eu vou trazer todo mundo de volta para a gente abrir o debate final, vou trazer aqui a Paula, de novo, e vou trazer também o Pedral, para a gente avançar um pouquinho em algumas questões, mas eu só queria, antes de passar a palavra para os meus amigos, para fomentar o debate, eu só queria agradecer, né, realmente a participação de vocês, não só aqui nessas falas, mas como formadores, né? É muito importante a gente deixar claro que a gente está falando, né, de um toponímio, que é o subúrbio, que é, na realidade, a experiência de mais de 5 milhões de pessoas, né, de mais de 130 bairros da cidade do Rio de Janeiro, e se a gente for pensar em âmbito municipal, porque eu concebo claramente a ideia de um subúrbio itinerante, né, na forma com que a cidade vai aumentando suas fronteiras, e isso é muito maior, vai além desses 87 bairros da Zona Norte, desses 44 bairros da Zona Oeste, esses limites do subúrbio, né, se espalham historicamente para muitas outras áreas, então é muito importante saber que nós temos professoras que estão ajudando a formar arquitetos e urbanistas preocupadas e pensando, né, na necessidade de rever, na necessidade de pensar, na necessidade de dialogar, não só com esse toponímio, mas com a própria prática do arquiteto, do urbanista, no pensamento, do projeto, na aplicação prática dos seus planos para os subúrbios, então isso, para mim, é muito edificante. E é muito interessante perceber também como essa lógica da categoria subúrbio passa por entendimentos que são distintos e muitas vezes que se contrapõem. Um desses entendimentos é o entendimento da história social, né, aquilo que você entende como o seu pertencimento, o seu lugar. A gente vê, por exemplo, documentações do Gênovo que eu estudo, ainda muito antes da formação da freguesia do Engenho Novo, que é de 1873, muita gente ainda, um século antes, já tratando aquilo ali como Engenho Novo, já tendo uma noção de pertencimento, que às vezes rompe um pouco a ideia da história do direito fundiário. Não, isso aqui só passou a existir no ponto, a partir desse momento, e que também às vezes bate frente com uma ideia institucional de uma história político-administrativa, uma história colonial. Eu acho que a gente tem que ter essa visão decolonial mesmo, de quebrar essa ideia engessada, que durante muito tempo colocou, como o próprio professor Nelson da Nóbrega Fernandes muito bem falava, colocava os subúrbios como lugares sem importância, carentes, sem beleza estética ou artística, subúrbio era quase sempre visto como feio, sem atrativos. Então, acho que a gente precisa, de fato, ampliar muito esse debate, e esse debate tem que chegar, que é um dos propósitos dos diálogos, à sociedade civil como um todo. Tem que chegar às escolas de educação básica, tem que chegar ao método de ensino de história do lugar, como o próprio professor Justino sempre fala, para os alunos entenderem qual é a importância daquele espaço que eles estão inseridos, formarem identidade, tem que chegar ao turismo, não só de base comunitária, que vai a uma favela no subúrbio, ao complexo do Alemão, mas a noção da própria formação histórica e do próprio entendimento que aquele espaço tem atualmente. Então, isso aí é só para deixar muito claro que a gente só tem de agradecer a participação de vocês aqui. Queria abrir o espaço agora, vou usar a própria ordem, primeiro para o Pedral, depois para a Ana e no final para o Luiz, para novas colocações. A gente tinha colocado o tempo da mesa até 4h30, mas acho que a gente pode estender um pouquinho caso os Andréas tenham disponibilidade para isso, para a gente ouvir um pouquinho e debater um pouco mais e eu também pegar algumas perguntas do chat que tem muitas coisas legais para a gente falar aqui. Pedral, está contigo, querida palavra. Foi ótimo, muito bom, muito boas colocações, muito interessantes. Acho assim que a questão só para alimentar o debate dos patrimônios e tal, acho que houve um congelamento durante muito tempo de um pensamento vamos dizer assim, em torno da proposição da primeira criação do patrimônio ainda na época do antigo IFAM e tal, doutor Lúcio, aquela coisa toda. Eu me lembro, doutor Lúcio, um depoimento pessoal a mim. Eu perguntei pelo conjunto de imóveis, mais, vamos dizer assim, ecléticos do centro da cidade, ele virou-se para mim, meu filho, isso não tem o menor valor, pode tudo ir abaixo e construir algo novo que será melhor. Ou seja, a visão modernista e condenável, exatamente, aquilo que vinha antes dele, que era o ecletismo, essa coisa toda. Mas é interessante ver, por exemplo, essa penetração da preocupação do patrimônio nas áreas de subúrbio, e a gente lembrar que, além das indústrias, tem toda essa questão da habitação, e principalmente da habitação popular, da criação dos conjuntos habitacionais, ainda na época dos IAPs e tudo isso, todo um miolo da penha que foi criado em torno de conjuntos ligados às caixas de pensão e que tinha uma vida toda própria e posteriormente outros conjuntos criados, como em Realengo, ou o Guadalupe, que tem o prédio do Flávio Marinho do Rego, que é uma teteia do modernismo, vamos dizer assim, é uma das teteias do modernismo. E é super interessante, porque é um bairro popular criado em torno de indústrias e com uma proposição diferenciada, muito semelhante ao pedregulho e ao conjunto da gávea, que são concebidos mais ou menos através da mesma concepção teoria de criação. Você criar algo que venha educar o povo ou criar um novo homem ou uma coisa, não sei como classificar, mas típica do modernismo. Enfim, então eu acho como eu defendo que para essa cidade policentrada e essa metrópole policentrada, a gente tem que ter novos olhares, eu acho que temos que ter também novos olhares quando vamos debruçar sobre os patrimônios, sobre as noções de patrimônio, como o André Aborti falou, você criar as camadas de análise, novas estruturas de análise que permitam exatamente encarar essa nova realidade. Por exemplo, o patrimônio industrial suburbano é construído na primeira industrialização brasileira, quando o capital industrial ainda estava sendo formado no Brasil. o que é o capital financeiro hoje em contraponto com aquilo? A busca por novas localizações e novas formas de colocação. Então, eu acho que temos que ter novos olhares tanto na cidade como temos que ter novos olhares também nas questões de patrimônio. Então, fica aí uma questão para reflexão e comentários. Obrigada. Você quer que comente? eu quero fazer as perguntas outras, não? Eu acho que de repente a gente pode passar para mais colocações da Paula e do Luiz e aí de repente se elas tiverem uma semelhança entre si, alguma coisa que possa conduzir um retorno. Pode ser, Paula? Pode, pode. Não, eu vou ser breve. Depois dizem que mulher é que fala, não é? A Andréia. Bom, eu achei interessantíssimo muitas das ideias trazidas pelas Andréias e eu gostei muitíssimo de, achei que elas trouxeram de fato uma contribuição bem grande para a gente refletir sobre patrimônio nos subúrbios, eu acho que realmente eu acho que eu me senti muito bem respondida na medida em que eu trouxe a questão dos valores do subúrbio, assim, de uma forma genérica e trouxe a presença de agentes locais tão envolvidos, que eu acho que é um pouco e aí vocês trouxeram algumas ideias que realmente se encaixam bem nisso. Acho que assim, talvez, eu acho que a ideia de cidade documento eu achei maravilhosa, a ideia também do desdobramento das categorias que a Andréia trouxe, a Andréia Bordes, né, achei formidável e de patrimônio a cidade documento que a Andréia Sampaio trouxe também, achei muito feliz e essa de dessacralizar o patrimônio e identificar o patrimônio no cotidiano. Aí o que eu posso perguntar talvez a vocês para aumentar, trazer mais algum tipo mais de contribuição era um pouco mais falar sobre essa possibilidade do cotidiano se transformar em patrimônio. eu me lembrei bem eu me lembrei bem do Gabriel Cid que é um que é um colega do grupo de do grupo de pesquisadores de subúrbio quando ele fala que o subúrbio tem tem muitos patrimônio e o Luiz Paulo também levantou essa questão que o patrimônio material ele às vezes bem reconhecido no subúrbio. No entanto, ele não tem um suporte material e às vezes ele se perde porque ele não tem um suporte material. Então, essa talvez vocês juntando a ideia do patrimônio do cotidiano e da necessidade de um suporte material para o patrimônio material eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho falar sobre isso. Eu queria até fazer uma pergunta um pouco nesse sentido que a Paula falou também pegando um pouquinho carona do que o Pedral falou sobre os conjuntos habitacionais que eu acho que são um patrimônio incrível. Esse exemplo que ele deu inclusive foi muito bem estudado pelo Nabil Bondu inclusive a Nilce Aravecchia que participa dos diálogos ela participou dessa pesquisa que foi promovida pelo Nabil Bondu e justamente estudou esse que o Pedral colocou e o IABI da Penha que também é um conjunto incrível que tem uma qualidade ambiental incrível. Então, eu queria puxar para isso esse patrimônio modesto é um patrimônio urbano que ele vem com a industrialização e quando a gente pensa na industrialização no patrimônio que a industrialização trouxe não é só o prédio da fábrica nem só o espaço do complexo industrial mas também o espaço urbano que se formou em volta como a Paula falou como a André também afirmou todo o aparato comercial que surge em torno bem ou mal as indústrias mobilizaram muitos trabalhadores mobilizam muitos trabalhadores em um determinado local isso dá uma centralidade a esses espaços incrível então é por aí como trabalhar esse patrimônio mais modesto mas mesmo aí a gente vê que na zona sul a postura foi bem diferente o patrimônio modesto da zona sul ele está bem protegido nas APACs e na zona norte a gente vê muitas áreas com qualidade ambiental bairros residenciais o próprio jeito de dentro eu diria que é um desses mas o Meia tem vários recantos tem a Boca do Mato tem aí toda a área e toda da Praça Mambaí então tem um patrimônio modesto mas que tem um valor ambiental interno e interno arquitetônico como trabalhar isso acaba que eu sempre extraporo um pouco mas não eu acho importante também a gente ouvir as perguntas do chat acho bem legal eu vou vou deixar as Andréas respirarem um pouco fazerem esses comentários depois a gente vai escolher algumas perguntas do chat aqui um pouco aleatoriamente porque tem muita coisa para a gente debater aqui um pouco em cima dependendo da disponibilidade de nossas convidadas aqui tá legal quem é que terminou começou da última vez Sampaio ou Borja agora não lembro agora é Sampaio começa as considerações bom o debate foi muito rico e interlocução com vocês mais ainda então assim é um desafio aqui da sequência dentro do tempo que a gente tem eu acho que foram colocadas questões muito importantes enfim então na realidade essa questão do do patrimônio bom até vou começar pela pelo gancho aí do do que do patrimônio moderno e desse patrimônio mais modesto quer dizer que o moderno não necessariamente é modesto né mas tal qual o modesto também não necessariamente é consensual né porque a gente nesse caso aí de conjuntos enfim e de algumas alguns equipamentos eles são bem emblemáticos nesse caso desses modestos esses modernos que tem no subúrbio e também tem aí uma uma certa dificuldade de de atribuição de valor com patrimônio né dentro dessa dentro do princípio né daquele senso comum de que o patrimônio seria só o que é antigo etc enfim eu num dado momento quer dizer a partir da década de 70 em diante né se começa apesar de que o marco é a carta de veneza 64 mas assim de fato a partir da meada da década de 70 em diante que isso começa a a ser mais reconhecido em nível internacional e aqui década de 80 em diante mas a gente só vai perceber alguns estudos e bem mais recente né hoje em dia a Paula agora o Luiz Paula agora já não lembro qual dos dois citou né que até estão no livro dos diálogos a gente pode citar também a própria Flávia Birito que também está no nesse contexto aí dos diálogos como essas como essas buscas em se problematizar e conceituar essas questões que vão na realidade vincular ou vão esclarecer essa essa relação do patrimônio com esses equipamentos que são relacionados ao cotidiano principalmente a questão da moradia e que tem uma dificuldade aí de entendimento muito grande mas que são quer dizer hoje já são reconhecidos inclusive né você tem nesse caso alguns desses conjuntos protegidos então assim isso por um lado eu acho que é a questão é quanto mais a gente conseguir perceber que o patrimônio não é só histórico aliás a gente já usa né a questão patrimônio cultural e não mais aquela nomenclatura histórico e artístico justamente porque abre esse leque para outros para outros objetos então só que isso precisa sair da academia isso precisa na realidade ter o entendimento tanto com os órgãos de tutela quanto da população em geral e de fato uma apropriação né porque eles precisam perceber como patrimônio que o patrimônio não pode ser um título né na parede né um diploma enfim olha Flávia foi citado aí apareceu enfim então eu acho que tem tem essa questão que é importante e por outro lado a Paula tocou na questão do patrimônio imaterial e dessa dificuldade do suporte na realidade a questão do lugar aí a gente vai ter vai ter algumas categorias relacionadas ao patrimônio imaterial que já fazem já já vão mostrar esse vínculo com o lugar né tem a categoria lugar propriamente uma das formas de registro e que faz com que você não necessariamente precise ter ali uma edificação dentro dos cânones estéticos né mais reconhecidos artisticamente ou arquitetonicamente então assim a questão é se trabalhar e aí nesse caso do patrimônio material são processos interdisciplinares ultrapassam né os saberes dos arquitetos e historiadores enfim deveriam estar cada vez mais atrelados mas nos órgãos de tutela geralmente são são processos que correm em separado né com algo alimentado de uma certa maneira com também do material mas enfim então acho que aí temos muito muito assunto não quero monopolizar aqui então passo a palavra para André Bord Obrigada não mas foi ótimo foi ótimo porque algumas coisas que eu ia tocar eu acho que esse debate está muito interessante não só pelas coisas que a André está colocando mas como os debatedores também estão fazendo perguntas bastante instigantes e me fazendo lembrar que vários pontos que eu esqueci aqui mas deixa eu começar por um que a André falou que eu acho que é importante que é o seguinte eu falo muito já aconteceu falar em palestra e ser mal interpretado isso mas vou explicar eu acho que a gente tem que pensar o patrimônio como patrimônio contemporâneo aí perguntaram ah mas a gente aqui mal conseguiu tombar o patrimônio colonial que gerar arquitetura contemporânea não é isso que eu estou falando eu acho que todo o patrimônio é contemporâneo porque é um olhar do presente para o passado em direção ao que vai ser preservado para o futuro seja modos de ser na cidade seja edificações seja práticas enfim e eu acho depois que o André falou aqui depois que o Rafael colocou uma questão ali eu acho que cada vez mais eu me coloco contra esse patrimônio histórico como evidente que um patrimônio pode ser histórico tá mas como o patrimônio histórico como um guarda-chuva porque geralmente eu comento que até hoje eu não sei de alguém que tenha saído da história quer dizer tirando nosso antigo presidente que entrou para a história mas saí da história eu nunca vi então assim não existe patrimônio que não seja histórico não existe vida que não seja histórica né isso é importante em termos do subúrbio do subúrbio é histórico tanto quanto a área central é histórica quanto a zona sul quanto a zona norte enfim e então assim ninguém sai da história então quando a gente coloca patrimônio histórico a gente está sobretudo sublinhando uma visão oficial uma história oficial e eu acho que essa é uma das questões que talvez a gente tenha que desnaturalizar como diria Ana Clara Torres Ribeiro né porque a gente tem que começar a desnaturalizar algumas coisas uma delas por exemplo é o que a Andrea colocou aí dos órgãos de tutela fundamental que existam órgãos de tutela me lembro muito do Ítalo Canfiorito comentando quando chega o INEPAC ele por orientação do Darcy eles saem pesquisando tombando e registrando o patrimônio natural né então o INEPAC ele começa e se destaca pelo patrimônio natural porque era uma era um patrimônio que ele chamava natural hoje em dia ele chama de ambiental enfim porque não era uma questão abordada naquele momento ou seja a a gente tem Rio de Janeiro essa cidade que o Segre falou que nem Garcia Marques imaginou macondo com tanta coisa então significa que existe muito patrimônio a ser celebrado né então assim é e quanto a essa questão do patrimônio edificado que é muito parece que quando a gente fala em patrimônio cultural parece que a gente edifica o o o o debate né parece que só existe imóvel né e eu acho que é sempre bom lembrar que esse imóvel é evidente que ele é um patrimônio mas é ele 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 é um patrimônio do que? o que que está ali contido quando a gente fala em autenticidade quando a gente fala em outros critérios relacionados ao patrimônio ali está está celebrado uma maneira de edificar uma competência de edificar como diria François Chouet como é que as opções que foram feitas e como é que foi escolhido entre tantas opções que eu tinha para edificar fazer aquele edifício quais foram as opções que foram privilegiadas e tal mas também como aquele patrimônio é apropriado né como ele é utilizado quais são as práticas a ele associadas né então quando a gente está falando em patrimônio industrial evidente que tem isso a gente não a gente não não tomba uso né mas a gente tem toda uma maneira daquele espaço ele tem um espaço industrial ele é pensado e projetado para um determinado tipo de uso ele pode mudar claro que pode mudar todos os usos de uma certa maneira poderiam ser modificados mas eles têm que ser celebrados eu acho porque quando eu falo que pode mudar o uso é no sentido desse patrimônio contemporâneo né a gente tem que tornar possível é uma das questões inclusive que a Franço coloca como um dos embates né da luta pelo patrimônio hoje em dia é tornar esse patrimônio habitável né não dá para a gente a gente tem que ajustar o patrimônio aos modos de vida de hoje na medida possível né então que já a carta de Veneza já dizia isso né assim eu acho que a gente tem que retomar essas questões e outra coisa só para finalizar é os órgãos de tutela mas que eu comecei e não acabei desculpa que é instrumentalizar a escala local como é que a gente pode fazer isso será que eu preciso ter será que é só é patrimônio que é declarado patrimônio municipal de valor municipal isso é uma coisa que o Piano levantou já num debate importantíssimo que teve na USP em 2013 se não me engano que a gente deveria mas isso é muito complexo a gente deveria rever essas questões do valor municipal estadual ou federal de algumas de alguns tombamentos etc e tal será que só é patrimônio se ele tiver um valor para o município todo ou se tiver um valor para o estado todo ou para o país inteiro será que eu não posso ter algo que tenha valor para aquela comunidade que eu possa ter valor para aquele bar que registre patrimônio é sobretudo uma é um registro da da memória identitária né a gente não foge disso de maneira nenhuma seja essa memória identitária associada a um imóvel a um espaço a uma prática enfim eu acho que isso é uma questão que é importante a gente tem que dar fazer valer essas práticas deixa eu te passar só uma passa só o último slide Rafael que eu coloquei que mostra como é que a gente pode instrumentalizar a comunidade para isso são algumas sugestões estimular e sobretudo com debates como está tendo agora né com educação patrimonial com uma série de coisas mas o último slide ele vai trazer duas noções o da o da esquerda fala do patrimônio da e esse daí faltou ah não é esse mesmo esse daqui vai falar da é um coletivo que tem na Espanha chamado casas tristes que eles vão é um mapeamento colaborativo que a população vai marcando as casas que estão desocupadas ou enfim não só casas né que aqui é especificamente casas pode passar o próximo e aqui no Rio a gente tem um que eu acho muito interessante que é o Museu do Ontem que vai marcando fatos que são interessantes ali é um aplicativo então tem a tem o comentário aqui eu não consigo ler agora daqui pra cá mas tem várias questões que não são assim de início você tomaria né mas assim onde é que tem um onde é que o Eduardo Cunha aconteceu isso onde é que o estudante foi morto onde é que enfim são várias questões as questões que são importantes pra quem vivenciou aquele lugar né e enfim e aí por exemplo tem um os amigos meus que fizeram agora uma um livro pode desligar isso bem é um livro de memórias da mãe que agora tá com 93 se não me engano que sempre morou no Engenho de Dentro então assim as memórias dela contando ela chegando de Portugal ela andando são maravilhosas isso é um patrimônio esse livro que eles resolveu quer dizer é um livro sem editora né mas esse livro que ele resolveu fazer com as memórias da mãe e que termina dizendo assim eu sou muito feliz isso é muito importante né eu acho que esse é o maior patrimônio né eu fico também muito feliz em saber que a gente está aqui há mais de uma hora e meia debatendo em cima teoricamente de uma categoria que não é mais utilizada né ou aplicada administrativamente falando isso já demonstra a força e a identidade que os subúrbios têm e é bom que a gente fale dos subúrbios com toda a sua polissemia com toda a sua pluralidade né porque tem uma coisa que a Andréa Sampaio falou na sua última colocação a gente ainda tem muito pouco de história levantada e produzida sobre os subúrbios o que adianta edificar um patrimônio ou alçar ele à categoria de patrimônio se isso não traz um resultado prático para a população no sentido de entender a história daquele local né entender como aquele local e por que aquele local deve ser preservado então eu acho muito importante dizer né e falo com felicidade que existem muitos temas muitos campos de pesquisa né dentro dos subúrbios para que a gente possa avançar né não só em termos de patrimônio que a gente pode falar de patrimônios imateriais né da importância histórica do jogo ou do charme né ou do funk carioca ou do samba carioca mas a gente pode falar também da importância de bens naturais a gente tem a Serra da Misericórdia né com um parque que nunca saiu teoricamente no papel a gente tem aqui na Água Santa um projeto de parque também aprovado que nunca saiu do papel então é muito importante que a gente fale sobre esses patrimônios inclusive patrimônios suburbanos que estão sendo delapidados naturais a Tinguá agora em Nova Iguaçu né ultrapassando os limites municipais que é um subúrbio que está sendo delapidado no seu potencial ambiental né muita gente falava até pouco tempo atrás nunca tinha ouvido falar da floresta do Camboatá né ah ouvi agora por causa do autódromo então é importante que a gente entenda o papel desses patrimônios para a cidade e um debate como esse é fundamental tá eu vou pegar duas perguntas aqui rapidinhas uma que não é muito para responder porque ela foge mas eu queria que a gente fizesse um comentário é uma colocação da deixa eu só abrir aqui ver se aparece vamos deixa eu só ver se ela aparece aqui a colocação para a gente ver aqui ó uma colocação da Silvia Barbosa ela fala o centro do município do Rio de Janeiro é um centro metropolitano como fica falar de subúrbio sem tocar no tema das periferias urbanas não é o nosso mote aqui tá Silvia isso aí dá um outro tema inteiro mas eu só queria sinalizar para você que a gente está aqui há mais ou menos duas horas falando e em nenhum momento a gente utilizou o conceito de periferia né essa ideia de periferia ela foi uma ideia importante e as duas Andréas tocaram nisso sobretudo no momento histórico no Brasil no momento pós-redemocratização é importante lembrar que no caso carioca em específico essa categoria subúrbio foi identificada pela primeira vez pela Maria Terezinha Segada Soares na década de 50 onde ela viu que existiam particularidades que aproximavam Gávea Botafogo né do Meier de Irajá né e ela percebeu que o conceito subúrbio no caso Rio de Janeiro foi sendo historicamente manipulado sobretudo durante o regime republicano numa política segregacionista numa política de segregação socioespacial muito clara né que passou a entrar em vigor a partir da principalmente da abolição da escravidão e de uma república repressiva que começou né com os militares no poder então é muito importante que a gente deixe claro que quando se retomou esses estudos no final da ditadura militar a ideia de lutar e de criar uma unidade dos grupos que eram teoricamente marginalizados trouxe essa categoria periferia pro centro da discussão e ela foi muito válida inclusive em São Paulo dando identidade a uma série de movimentos né culturais o próprio movimento hip hop que se apropriou dessa categoria mas hoje ela é uma categoria que não dá conta sobretudo no Rio de Janeiro de expressar a pluralidade desses subúrbios né até que ponto você pode dizer que um subúrbio como o Meier que está a oito quilômetros do centro da cidade que tem uma região administrativa um poder econômico muito grande ou Madureira ou Penha Irajá né e falar que eles são periferias da cidade né então essa concepção hoje ela já não atende mais a essa a essa ideia eu queria trazer se vocês quiserem trazer alguma colaboração sobre isso só pra dizer pra ela não só pra só pra como eu coloquei a periferia hoje em dia né é mais um conceito geográfico é um conceito territorial entendeu você tem você você se é o seu lugar digamos assim não é o não é o seu bairro meu bairro não está na periferia eu 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 sou da periferia eu sou da periferia é uma expressão que traduz bem essa essa noção realmente eu concordo que a periferia como conceito geográfico assim de espaço ele não se aplica ele é mais um conceito de pertencimento sei lá qual vem hoje em dia desculpa você conta que a nossa periferia é o centro né é o nosso centro é exatamente a periferia é o centro sabe eu me lembro o primeiro o primeiro a primeira palestra quando inaugurou o doutorado lá do pro foi o Néstor Goulart ele apareceu com um um slide assim estava no bolso da da camiseta da camisa dele e a gente falou puxa e o projetor ali o que que é isso e tal não sei o que ele falando de centro periferia e aí ele tira o slide coloca lá e pergunta um dia que é isso aí todo mundo ah é Lúcio Costa é não sei o que não era na África foi um alemão que fez e aí ele fala então existe centro e periferia eu sou sempre centro ele diz então essa relação de centro e periferia como 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 é a relação centro periferia eu acho que é isso que está sendo questionado hoje em dia né a gente é sempre centro seja na periferia é mais do que uma simples dualidade né é mais do que uma simples dualidade então é vou passar para uma outra perguntinha aqui do Antônio deixa eu botar ela aqui vamos ver se eu consigo foi aqui falando patrimônio é o material separado é por níveis de responsabilidade do governo o cultural afastado do material e do imaterial também a ideia de patrimônio paisagístico e territorial não ajudaria a integrar isso isso acho que a gente já tocou nisso não Andréia não não sei fala você de uma certa maneira quer dizer na verdade essa salve Antônio isso é uma é enfim o Antônio tem um vastíssimo estudo sobre paisagem enfim isso é um isso assuntura um seminário então assim eu acho que tem essa questão cada vez mais que está se buscando esse olhar de enlaçar de entrelaçar o natural e o cultural e a paisagem sim seria um meio afinal de contas não é assim de um lado da rua é uma coisa do outro lado é o outro a gente está imerso na paisagem eu acho que isso é importante a questão é as formas de gestão então assim isso é isso é muito complexo porque no fundo existe não só necessidade quer dizer tem por um lado na educação patrimonial a gente pode entrelaçar tudo isso obviamente mas na hora da gestão do licenciamento e de necessidade de passar por órgãos de tutela e licenciamento urbanístico aí é que tem a complexidade toda porque no fundo a gente está aqui tratando de um assunto né estamos aqui defendendo o patrimônio mas obviamente a gente sabe que há uma série de embates né então assim como como porque na realidade até falando lembrando também da Chué quer dizer o patrimônio está sempre na contramão dessa dessa urbanização de determinadas formas de renovação dessa cidade então a gente precisa ter esses mecanismos de gestão que são complexos que deveriam olhar esta unidade mas também as especificidades então assim eu não eu acho que em tese a ideia de um patrimônio paisagístico territorial pode ajudar mas eu não tenho eu acho que isso é muito complexo para 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 poder defender aqui de forma descolada da estrutura da gestão se pude me fazer clara estou complementando posso complementar a vontade rapidamente bem rapidamente o que a André Sampaio colocou eu estava aqui lendo a pergunta do Antônio e de fato parece muito mais razoável da maneira como ele coloca porque que não pode ter um patrimônio paisagístico e territorial que integre as esferas e a gente avalia muitas vezes a dificuldade porque que um patrimônio ele é da esfera estadual e não é da esfera municipal porque que porque que ele é da esfera federal e não é da estadual e muitas vezes ser de uma esfera municipal desvaloriza o patrimônio em um certo sentido como se o número de pessoas envolvidas naquela patrimonialização significasse um número menor mas eu concordo com a Andréa Sampaio que é muito complicado entrar nesses meandros porque aí são meandros às vezes até políticos eu acho que são mais meandros políticos do que propriamente de alguma forma como a gente discutir se um patrimônio é estadual ou é ou deveria ser municipal né quem é que estabelece esse alcance né uma vez que o próprio o próprio Rafael colocou de uma forma muito apropriada né que o que faz o patrimônio ser patrimônio é ter pessoas que o valorizem como tal então né a casa do capão do bispo ô Luiz seu microfone tá fechado Luiz Leal Obrigado Rafael eu também queria fazer um comentário em relação a isso eu também concordo bastante com o Antônio aliás queria saudar aqui o Antônio que eu acho que é um um dos especialistas nessa área assim mais complexos que eu conheço eu também acho que o patrimônio ele pode fazer ele pode ajudar bastante a integrar a dificuldade é primeiro na escala né porque a gente acaba trabalhando numa escala enorme é mais a escala da cidade né em segundo lugar também o próprio conceito é um pouquinho difícil de ser entendido porque ele acaba trazendo uma complexidade grande porque você está numa escala grande e você trata com processos históricos né são camadas sucessivas de históricos aproveitamento das áreas né que formam aquela paisagem né isso traz uma complexidade enorme mas eu tendo a concordar bastante com ele nesse sentido acho que a paisagem cultural ela pode justamente trazer a integração dessas várias escalas né quando você vê o todo né você consegue também separar ele e ir trabalhando as escalas menores né mas tendo o todo com uma grande referência eu acho uma boa uma boa recomendação dele então gente para a gente encerrar porque a gente está chegando aqui às 17 horas eu vou trazer uma última pergunta pode ser para a gente terminar aqui deixa eu só abrir aqui uma última pergunta que chegou aqui que eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho em cima dela é peraí só estou procurando aqui que rapaz eu deixei ela marcada já veio várias perguntas depois dessa aqui a pergunta da Mariana vamos lá deixa eu ver se ela entra aqui para a gente então como a questão da preservação das ambiências suburbanas podem ser incorporadas ao entendimento do patrimônio cultural sei que a gente já abordou um pouquinho isso mas se vocês quiserem fazer uma alguma colocação final eu acho que eu agradeço Mariana a pergunta acho que essa questão a gente no fundo é o centro do nosso debate aqui né e a gente está buscando várias formas justamente de preservar essas ambiências as diferentes ambiências da cidade né e eu acho que tem a ver com essa pluralidade de instrumentos que a gente pode fazer uso eu acho que tem a ver como eles colocaram aqui a questão da gestão é fundamental então eu acho que por exemplo na delimitação das APACs a gente sempre sentiu falta de ter métodos mais rigorosos de conciliar o manejo né na APAC lá de Marechal era bem claro que tinha que entrar a Secretaria de Habitação e outras tantas é difícil a gente conseguir isso hoje em dia nem por conta da Secretaria de Habitação nem nada mas é os processos que acontecem hoje em dia que são muito complicados e eu acho que essa eu tinha comentado dessa lista de categorias que tem em Chicago por exemplo que a gente poderia ter uma lista de categorias dessas aqui né nesses órgãos de tutela mas eu acho que tem que vir os órgãos de tutela eles têm um papel fundamental mas eu acho que a gente é como diria olha que eu não sou nada americanista é a segunda vez que eu cito aqui nos Estados Unidos mas assim mas eu acho que ao esperar os órgãos de tutela é uma coisa meio de cima para baixo entendeu acho que a gente pode trabalhar com essas coisas bottom up assim mapeando fazendo esses mapeamentos colaborativos esqueci de dizer que é da agência pública questionando esses museus do amanhã e tudo para mim para mim inclusive o museu do amanhã já é do ontem que já está construído né então assim agora a gente vai trabalhar em termos de imóvel em si ele já está construído então acho que a gente tem que estimular essa eu acho que é tornar mais acessível o que o que a gente entende por patrimônio cultural desde desde os primeiros anos de escola né por que que isso é importante ou é uma coisa que fica numa caixinha separada né eu acho que a gente tem que só só preserva quem quem conhece quem gosta do do que está sendo considerado ali né então assim eu acho que a gente tem que tornar esse debate mais mais interessante assim para todos né eu acho que é um debate interessantíssimo para a gente eu espero que atinja a gente está com um público enorme de de pessoas que podem potencializar esse debate nos mais variáveis fóruns né eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais esse debate tornar mais amplo e tudo né porque quando a gente fala em ambiências suburbanas por exemplo a gente poderia falar em ambiências industriais ambiências eu me lembrei agora da quando eu falei do a gente sempre esquece né na hora que eu coloquei o mapa ali do Rio falei puxa não entrou ele a de Paquetá a gente sempre esquece uma coisa ou outra assim né nunca cabe tudo ali né a gente tem as ilhas né como é que é esse patrimônio insular né enfim a gente tem que se dar mais a conhecer eu acho que é isso a gente tem que trazer é de baixo para cima eu acho que a gente pode chegar e dizer assim olha tá aqui mafiei esses lugares são super importantes para mim porque não quer dizer que não tem a gente tem olha eu vejo lá no conselho chegam vários pedidos de vários lugares assim milhões de pedidos tudo é tombamento e não existe só tombamento né então eu acho que a gente tem que ampliar esse debate realmente algo Andréia Sampaio alguma questão eu me sinto contemplada eu só queria de fato reforçar essa questão acho que Andréia resumiu bem e também a pergunta da Mariana foi uma pergunta digamos síntese do que a gente tratou aqui nessa tarde eu queria reforçar essa questão dessa ideia de uma de buscar essa essa atribuição de valor de baixo para cima educação patrimonial vai ser de fato fundamental aí mas aí também de baixo para cima e ao mesmo tempo participativa isso é isso é muito importante para que as pessoas de fato tenham essa noção desse vínculo com o patrimônio e como é que isso vai e aí isso vai ao mesmo tempo né estar trabalhando com a questão da imaterialidade dos sentidos daquele lugar e também da paisagem né assim que eu acho que é fundamental esse entendimento de que desse contínuo né desse patrimônio entendido como paisagem provavelmente era isso que o Antônio tava colocando quer dizer ele é um especialista nisso e eu de fato acho importante essa essa ideia a questão é isso do conceito em si a questão é a gente conseguir é fazer essa materializar concretizar né como é que a gente consegue de fato é salvaguardar e enfim conservar esses valores é nos nos objetos em função de toda a dinâmica que a gente que se coloca né enfim das formas de gestão de toda a complexidade da cidade contemporânea e aí lembrando né quer dizer reforçando aquilo que a Andrea colocou a cidade contemporânea é histórica né e esse patrimônio é um legado então a gente tá aí decidindo o que deve ou não permanecer para as próximas gerações em função justamente de tudo enfim de toda essa desses valores que a gente discutiu aqui e é importante deixar claro que a gente não tá fazendo um olhar em oposição aos patrimônios que precisam ser ainda maiores de uma região central né ou muito menos de uma zona sul porque a gente fala são 17 bairros da zona sul 16 da região central que concentram 80% desses patrimônios a gente não tá dizendo que não deveriam concentrar deveriam concentrar ainda mais mas que esse olhar patrimonial que não vem só pelo poder público e eu acho que é um dos pontos fundamentais da nossa fala aqui hoje né é importante lutar por uma gestão pública e participativa desses patrimônios isso é fundamental cada vez mais é associado a um segundo ponto que eu acho que foi chave nesse debate que é aumentar o reconhecimento e o pertencimento local né junto desse processo de mapeamento pra que a gente possa ter um entendimento e o último ponto que pra mim ainda é imprescindível que é a questão de tornar cada vez mais acessível né e público o ensino e a educação sobre esses bens né e sobre a importância não só dos patrimônios materiais mas acima de tudo dos patrimônios imateriais né que estão ligados não só à história como ao etos ao hábito à vida à sociabilidade suburbana e da cidade como um todo né então eu acho essas colocações de hoje pra mim foram muito importantes pra minha pesquisa pras coisas que eu acredito tenho muito a agradecer a vocês queria deixar aberto aqui pras últimas falas caso alguém queira senão a gente também encerra porque a gente já tá já rompemos quase 30 minutos a mais da disponibilidade da generosidade da Andréa Borges e da Andréa Sampaio na tarde de hoje só queria agradecer eu só agradecer e parabenizar agradecer e parabenizar conforme o trabalho de vocês é fundamental muito valioso foi muito bom gostei muito bom obrigado um grande prazer estar aqui eu ficava aqui horas falando eu também só posso agradecer e deixar claro que todo último sábado do mês a gente se encontra pra debater temas como a gente tem feito nesses últimos dois agora indo pro terceiro ano temas que envolvem cultura temas que envolvem patrimônio temas que envolvem a sociabilidade a violência urbana a educação né sempre como foco os nossos subúrbios e a importância de reconhecer todas as potencialidades que eles têm muito obrigado gente boa tarde pra todo mundo e fiquem atentos as nossas redes de diálogos suburbanos pra gente continuar trocando por lá abraço um 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 abraço